Seja muito bem-vindo ao meu curso de Shell Script profissional, onde você não vai aprender a somente automatizar tarefas, mas você vai aprender a pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem Shell Script. O meu nome é Matheus, eu sou especialista em Linux e vou ser o seu instrutor nesse curso. Eu já trabalho com Linux desde 2014, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ambientes Debian. Depois disso eu atuei na Dell EMC, que hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo. E atualmente eu atuo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação na SAP, que hoje é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo. Além disso, eu também sou instrutor Linux aqui na Udemy, tenho um canal no YouTube e um blog chamado ForFasters. E nesse tempo de experiência com Linux eu pude fazer diversas certificações, como por exemplo da Linux Professional Institute e da Linux Foundation, que você pode ver aí no meu perfil de instrutor. E durante todo esse tempo a linguagem de Shell Script sempre andou junto comigo para eu trabalhar sempre diretamente com ambientes Linux. Ao final desse curso você vai ser capaz de pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem de Shell Script. E é isso mesmo, eu disse programas, não somente scripts, porque existe uma grande diferença entre script e programa. Nesse curso você vai aprender desde conhecimentos básicos, como estruturas de if, else, case, while, for, até conhecimentos bem mais avançados, como criar arquivos de configuração, banco de dados no modo texto, interfaces gráficas e diversas outras coisas. Além disso, desde o primeiro módulo a gente vai aplicar diversas boas práticas na estruturação de código, versionamento, comentários, desempenho, tudo para você pegar desde o começo até o final do curso fazendo dessa forma. Além disso, a cada módulo você vai ter diferentes exercícios para você fazer e desenvolver a sua lógica de programação aplicada ao Shell Script. Módulos que são mais complexos, como por exemplo expressões ringulares, você vai ter um PDF em anexo que eu preparei para você, com todos os resumos dos comandos que você vai poder executar neste caso. Sem contar também o módulo bônus, que a gente vai revisar todas as boas práticas que a gente aprendeu e eu vou te dar algumas dicas pessoais que eu utilizo nos meus programas. Vamos analisar um dos meus programas do começo ao fim, para você tirar diferentes ideias para aplicar nos seus próprios programas. Sem contar também que você vai aprender a colocar os seus próprios projetos no GitHub. E a qualquer momento eu vou estar aqui para te dar o suporte necessário e resolver todas as suas dúvidas. Eu desenvolvi esse curso para pessoas que também queiram automatizar tarefas, mas queiram aprender a escrever programas em Shell Script, com tratamentos de erros, com versionamento de código, com diferentes fluxos de execução, utilizando boas práticas, com foco em desempenho, enfim, com diversas variáveis que vão deixar o seu código Shell Script muito mais bonito e muito mais efetivo. Pessoas que já têm um pouco de conhecimento em Shell Script e queiram aprender diferentes formas para melhorar os seus programas, até mesmo estudantes da área de Linux que não tenham nenhum conhecimento em Shell Script queiram aprender a trabalhar com essa linguagem. Lembrando que você vai poder ver esse curso nas suas horas vagas, porque todas as aulas eu preparei com um tempo reduzido para que você consiga ver aí em um tempo que você tem livre. Então fique à vontade para ler a descrição aí do curso e ver o comentário dos outros alunos que já participaram do meu curso de Shell Script. Um grande abraço e nos vemos na primeira aula. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.